Olá, estamos aqui em mais um programa Pesquisa em Pauta. Eu sou Annalúcia Goulart de Faria, professora da Faculdade de Educação aqui da Unicamp e agradeço o convite de estar aqui com vocês e agradeço também as professoras italianas Franco Azuccoli, da Universidade Milão Bicocca e a Inés Infantino também, da Universidade Milão Bicocca, que vieram para fazer uma coleta de dados muito rápida, somente uma semana, elas estão aqui no Brasil, para esse início da pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre a contribuição da educação infantil, isto é, da educação das crianças de 0 a 6 anos em creche para a escola, a contribuição desse segmento da educação para o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental e vice-versa, as contribuições didáticas e pedagógicas do ensino fundamental para a educação infantil. A ideia é fazer um questionamento sobre continuidade e descontinuidade e fazer um levantamento das experiências diferentes dos dois países, não temos nenhuma intenção de comparar, mas de verificar como acontece essa contribuição dos dois segmentos da educação. Eu vou fazer algumas perguntas, primeiro para a Franca e depois para a Inési, a respeito do que elas vêm já trabalhando e que vieram confrontar, olhar, na verdade, refletir aqui na experiência brasileira. Como são construídas as continuidades e descontinuidades entre a pré-escola, a escola da infância italiana e a escola primária e secundária? Allora, racconto um pouco como é a experiência italiana. Nós temos um rapporto sobre a continuidade, que é, principalmente, institucional, um passagem de informações entre nido, cresce, pré-escola e, depois, escola primária. E, em este caso, se trata de um passagem para favorecer a formação das classes. A Franca disse para nós que está contando como acontece lá na Itália essa continuidade institucional, a relação, a continuidade entre creche e pré-escola e o que eles chamam de primária, que são seis anos de escola, e essa passagem, então, na formação das turmas, das classes. Su isso, mas, na nossa nossa pesquisa, se é muito interrogada, proprio nessa reflexão com o Brasil e com a professoressa Ana Lúcia, o discorso é, mas a continuidade pode ser só institucional, pode ser só um passagem de informações, ou a continuidade é um olhar particular sobre os bambinos, e também a valorização do que os bambinos sabem fazer? A Franca já juntou com a outra pergunta que ia fazer, como que o protagonismo das crianças é percebido na continuidade e descontinuidade da educação. E ela nos colocou isso. Será que a continuidade é só institucional, essa passagem de um segmento para o outro, ou é uma forma que a gente olha para a produção das culturas infantis entre as crianças? E, por isso, é só a questão da criança, ação constante que os bambinos fazem jogando, explorando o mundo, que permite ver qual as coisas um bambino do nido faz, qual as coisas um bambino da escola de infância faz, e qual as coisas um bambino da escola primária faz. E como esses elementos se desenvolupam e se podem se lembrar, que o olho é necessário ter para guardar essas acções? E ela, então, exemplifica como isso acontece. Essa ação, na verdade, o que a gente está olhando é a ação constante que as crianças desenvolvem para explorar o mundo. Como é que as crianças da creche fazem isso? Como é que as crianças da pré-escola fazem isso? Como é que as crianças da escola primária fazem isso? Como é que elas exploram o mundo? E como que eu devo, que olhar que eu devo ter para observar essas formas diferentes que as crianças fazem? Franca, e a arte? Como pode ser um elemento fecundo na construção de uma pedagogia da educação infantil na hora da formação desse olhar? Secondo me, e segundo alguns estudos recentes, e também na Itália, a arte pode ser um elemento importantíssimo, mas não presa como uma disciplina. É só um pretesto para permitir aos crianças sempre desenvoluparem essa modalidade de explorar o mundo e de conhecerem. Então, como os artistas exploram e encontram de mudanças e procuram novas maneiras de realizar o arte, novas metodologias piuttosto que novas instrumentos, assim, também aos crianças deve ser oferecida uma possibilidade de entrar em contato com as obras de arte e de explorar vários modos de construir a conhecimento. E a arte, forse, pode ser um dos modos possíveis para provar esse caminho. Cate, que bello! Muito obrigada, foi muito bacana o que você disse. Então, ela está falando que sim, a arte vai colaborar de uma maneira, não como disciplina, mas a arte como pretexto, uma modalidade de exploração do mundo pelas crianças, que, assim como os artistas, não tem metodologia, e instrumentos que nós, vamos no caso, com as crianças, oferecer metodologias e instrumentos para que elas construam essa consciência de interferência no mundo. Muito obrigada, Franca, e agora vou passar as perguntas para a professora Inés, depois a gente faz um pequeno encerramento. Inésio, como pensamos a construção de uma pedagogia da infância alicerçada na intersecção entre a ação educativa intencionalidade, reflexiva, criativa, do pensamento. Inésio, tradizionale, abbiamo, invece, molto insistito su un'enfasi più teorica, ma nel lavoro educativo, pensiero e azione non sono separabili. Inésio falou para a gente que no trabalho educativo está implícita essa intersecção da dimensão teórica e prática e essa possibilidade de não romper teoria e prática. No entanto, temos formas mais tradicionais onde o teórico tem uma ênfase bem maior. E ela insiste que o pensamento não separa a teoria da prática. E credo, posso aggiungere, que quem trabalha nos contextos educativos acciara essa consciência porque uma educatória, um professor, quando agisce está pensando. ela acrescentou que a experiência que nós temos de pesquisa, do dia a dia, que a professora, quando age, ela está pensando. Então, isso nos coloca um desafio de fazer um outro jeito de formação, uma outra modalidade de formação que dê conta dessa união entre a teoria e a prática. Bom, então a pergunta vem. Qual o papel do estagio na formação do docente da primeira infância? E questo pode ser um elemento decisivo para mudar os modos de formação. Porque o tirocinio pode ser uma oportunidade de fazer um pensamento agido. Então, o tirocinio, como o estamos experimentando na nossa universidade, é o momento em que se vão em situação, os estudantes vão em situação, provam a fazer, tornam em aula e refletem em modo consciente sobre as coisas que são as mesmas em ato. O estagio é decisivo para essa união do pensamento e da ação. Então, na Universidade de Milão Bicocca, ela é responsável pelo estagio, um creche das alunas de curso de pedagogia e elas vão para as unidades, elas vão para as creches, observar, praticar e voltam para a sala para refletir sobre o mundo do trabalho e o mundo da universidade. Então, não é que está separado, né? O mundo do trabalho e a ação e o mundo da universidade é pensar. Isso está junto. E o valor em mais do tirocinio para os estudantes é de poder entrar em contato com o sabedão pratico dos educadores e dos professores. Porque nos serviços não existem teorias, mas há uma construção dia por dia de um sabedão que nasce da prática. O tirocinio permite aos estudantes de entrar em contato com esse tipo de sabedão, que não é o sabedão teórico. esse valor a mais do estágio é o que permite as estudantes de pedagogia conhecerem esse conhecimento que nasce da prática. Elas não vão para o estágio para obter um conhecimento teórico. O estágio é essa oportunidade de ver um conhecimento que nasce da prática. E eu colocaria como ela colocou na palestra e que não está nos livros. E que não está nos livros. Ele está exatamente nessa prática refletida da professora e ela encontra isso na hora do estágio. A estudante encontra isso na hora do estágio, na sua formação. A Inési, e agora eu te provoco, te pergunto aquilo que eu sei que é o seu estudo teórico e que você nos explique essa complexidade dessa teoria e dessa prática unida como você fala. Como as percepções, como as formas de perceber as produções das crianças pequenininhas podem contribuir para a dissolução do paradigma, teoria e prática. Este é o ponto de partença, segundo me, porque é só observando, compreendendo, prestando atenção a aquilo que fanno i bambinos, ao modo em que os bambinos construisam a conhecimento que se pode construir, saberes e saberes praticos da parte das educatricas. e quindi questo è il nodo centrale, partire dai bambini. A nostra pergunta, e noi volamos, eu quero até agradecer ao Flavio Santiago que preparou as perguntas voltadas aos textos e às pesquisas que elas vêm fazendo e as palestras que elas deram aqui nesses dias, ela coloca a Agnese que justamente este rompimento com a separação de teoria e prática é o ponto de partida. É um ponto de partida porque somente tendo a criança no centro, somente observando, compreendendo, prestando atenção na criança que se vai poder verificar esses saberes que estão sendo produzidos. Obrigada, Agnese. E agora eu gostaria que a Franca e a Agnese se despedissem do público com alguma mensagem final em relação às visitas que nós fizemos nas creches aqui em São Paulo, Campinas de Florianópolis. falar com quem trabalha na universidade, mas falar também com os educadores do Brasil, professores, professores, e poder ter uma ideia muito diferente da que nós esperávamos. tornamos em Itália com uma grande da rede, das creches pré-escolas e ensino fundamental, anos iniciais fundamental que a gente foi visitar. E que ela, eles estão voltando para, elas estão voltando para a Itália com uma ideia diferente da que elas tinham. Elas passaram essa semana mudando, inclusive, a forma delas pensar. Estão voltando diferentes, com uma grande riqueza e com muitos questionamentos e reflexões para a continuidade da pesquisa. Agnese? Soprattutto tornamos a casa, tornamos em Itália com muitas perguntas sobre o modo em que se pode fazer a vida para os bambinos. Porque, na final, é disso que nós nos preocupamos. educação e também creando as condições para que os bambinos cresçam bem, estiam bem. Nós temos observado uma realidade muito diversa da nossa. Nós temos visto as práticas que não são assolutamente comparáveis com as 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 nos permite alargar o pensamento, abrir o pensamento e tornar com a consciência de que não há um único modo de fazer bem o trabalho educativo. E de isso nós agradecemos. É muito emocionante, viu? Quem não entende italiano, é difícil inclusive de traduzir, porque é bem rico isso que elas estão falando. eu sinto que não riesce com a traduzir próprio. É muito emocionante mesmo. E o que ela disse então? Que ela volta, acho que um pouco complementando o que a Franca colocou, cheia de perguntas, cheia de perguntas de como fazer com que as crianças estejam bem, que na verdade é isso que a gente faz. Essa é a nossa pesquisa, pesquisar a educação, é criar condições para que as crianças cresçam e que estejam bem. Elas viram uma realidade muito diferente da delas, práticas incomparáveis, e isso significou um alargamento do pensamento e da consciência delas. E a conclusão, que é isso que eu acho que é o mais bacana, e a gente fica orgulhosa de saber que o Brasil inventa moda muito bem na área, porque afinal a Itália é considerada o país mais avançado em creches e pré-escolas, a gente tem muito aprendendo com elas, ela termina dizendo, e a gente volta com a certeza que não tem um único jeito de educar as crianças. Muito obrigada e até uma próxima pesquisa em pauta. tchau